Um homem com uma granada na mão fez uma refém hoje de manhã. O assaltante dominou a comerciante que foi usada como escudo. Ana Cristina Garrido ficou assim, sob o poder do bandido, por 40 minutos. Ela é dona de uma farmácia que foi invadida pelo assaltante em fuga. Quando ele viu a polícia aproximando, ele correu.